E vai, vamos abrir caixa de USP, caixa e caixa de bloco só pra ver o que a gente consegue aqui direitinho. Vamos lá. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olá, galera, cachorro aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Abrindo Caixas. E eu tô aqui com o legal do Paulinho Cat. Fala aí, Paulinho Cat. Fala, meus queridos squirrels. Vamos lá, galera. Estamos aqui no site, que é o Datch Drop. É a primeira vez que eu tô gravando aqui nesse site. E é um site muito, muito top, porque, mano, primeiramente que ele é muito bonitinho. O visual dele é muito, muito bacana. Ele tem muitas caixas espetaculosas de espetaculares. Beleza, galera? E antes de começar aqui a abrir as caixas, eu vou dar um aviso que é uma coisa que eu vou estar começando aqui no canal que vai agradar muito de vocês que gostam do CSGO, galera. Seguinte, a partir de hoje eu estarei fazendo um sorteio da semana. Basicamente, toda semana vai estar rolando um sorteio de uma arma aqui no canal. E, tipo assim, hoje vai ter um sorteio, né? Um sorteio que vai durar até a semana que vem. Ou seja, até sexta, sábado que vem. Se o sorteio for bacana, se tiver bastante gente participando, na outra semana o sorteio vai ser de uma arma mais cara. E assim vai. Então, velho, aí na descrição vai estar o link de como você faz pra participar do sorteio. É um sorteio por pontos. Quanto mais coisas você faz, mais pontos você ganha. E quanto mais pontos você tem, maior a sua chance de estar ganhando alguma coisa. Por exemplo, se você vir aqui no site e usar o meu referral, né? O meu código promocional. Você já vai ganhar, sei lá, 10 pontos. Se você me seguir no Twitter, você vai ganhar, sei lá, 5 pontos. E aí, quem acumular mais pontos, terá mais chance de ganhar. Então, acesse aí o primeiro link da descrição e participe desse sorteio. E nesse vídeo, né? No caso, eu estarei sorteando uma AK-47 Frontside Mist. Beleza, galera? Uma AK-47 muito bonitinha. Uma AK-47 muito bacana. E, relativamente caro, né? Então, se você quer participar desse sorteio, primeiro link da descrição, faça tudo aí que tá pedindo. Acumule pontos. E conte com sua sorte, beleza? Mas vamos lá, galera. Começando aqui no site, no Duet Drop. Vamos começar aqui abrindo umas caixas. Você tá vendo minha telinha, Paulito? Tô, 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 tô. Eu vou começar abrindo aqui uma caixa... Posso falar a caixa? Vamos abrir uma Miss Pack. Que é a caixa que eles vão poder abrir, eu acho. Pode ser? Pode, vai. Vamos lá, vamos lá. Depois eu quero falar uma caixa do Profit. Ah, você tem uma caixa do Profit? Você já gravou aqui? Já, 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 já. Ó, galera. Ganhei uma Armistad Track de 30 centavos, né? É um centavo, mas não foi Profit, mas fazer o quê, né? Vai, Paulo, diz aí o que você acha que eu devo pegar aqui. A Premium, a Premium. Você é louco? Não, a Premium. Desce aí, ó, que tem a Raulzinha, 35. E tem a Raul? Cadê? Ali, ó. Ah, essa daqui, a Premium? É, é. Vamos lá. Ela é a caixa do Profit, mano. A caixa custa 35 dólares, mano. Então eu vou abrir três caixas Premium. Três caixas Premium. Vamos ver. Ups! Ui, quase, hein? Não deu Profit. Mas vamos continuar, mano. Uma arma dessa é muito bonitinha. Já é uma caixa do 97, dá boa. Essa é uma caixa do Profit. Vamos lá. O que vem agora? Isso daqui acho que vai dar Profit. Não, não deu Profit ainda. Quase. Nossa, Factor New para 53, olha só. Acho que tá mais, hein? Mas tudo bem, vamos continuar. Eu falei que abriu quatro, né? Então a gente vai abrir só essa e mais uma. Se for pro teste, acho que dá. Fio de teste, mas não deu. Última caixa dessa. Fala, sua calma foi uma bosta. Não, não, mas não é impedir cinco dólares. É trinta, mano. É cinco. Foi uma merda, cara. Meu Deus do céu. Uh, chupa! Isso vai dar um estrofit, cara! Chupa ca bosta! Chupa ca bosta! Pela, mano! 82 dólares, velho. Eu abriria mais uma. Eu abriria mais uma. Ah, meu Deus do céu. Abri mais uma? Então vamos lá, mano. Vamos lá, porque a gente é louco, velho. Vamos lá, galera. Fica uma rau, certeza. Ai, 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 ai. Ih, se fosse a Glock Pane. Nossa, já abençoa? Vou vender isso daqui, mano. Vou vender isso aqui e vou abrir mais uma vez. Aqui vai vir a rau. Vamos lá. Caralho, você vai abrir mais uma? Vou, mano. Carey que pra irse. To louco. Uh! Putz, se fosse... Nossa, se fosse factor new, 120 dólares, galera. Eu já abri uma caixa e ganhei uma dessa. Eu fiquei louco, velho. Eu fiquei louco. Mas eu vou vender pra você não dar profit. Eu vou aqui no meu inventário. Onde fica o meu inventário, louco? É no seu perfil aí. Aqui, ó isso. Aí eu vou no meu inventário. eu vou ficar com... Ah, acho que eu vou vender só essa parada aqui, ó, que eu não... Só guardar a cá, só. É, vou guardar a cá e... É, já que eu já tenho uma cá, já vou guardar, vou vender essa daqui também, ó. Vou vender essas duas aqui e vou ficar só com essa K27 que foi o que deu o Profit, né? O resto eu vou vender pra ficar mais Profit. Vamos lá, galera. Eu tenho 373 dólares e a mulher do site aqui, né, uma das admissoras do site, falou pra abrir outras caixas e não só as caixas de luvas. Então vamos aqui abrir as caixas, vamos começar abrindo aqui. Ahn... Tem caixa de AWP, será? Tem caixa de M4, AK-47, então vamos abrir uma de AK-47, vai. Vamos abrir uma caixa de AK-47 e alguma coisa legal. Algum Profit. Ih! Opa! Foi bom. Caramba! Caramba! Deu um Profitão, hein, mano? Profit eu fico, velho. Profit eu fico. Vou abrir mais uma caixa de AK-47. Eu acho muito bacana esse somzinho deles, velho. Esse somzinho deles é muito top, agora não vai dar Profit. Deu um Profit até, né, pra falar a verdade, mas eu não vou... Deu um Profit. Vamos abrir mais uma vez. Última vez, galera. Eu vou abrir três de AK, três de AWP e três de M4. Rebelde, vai caramba a Rebelde. Nossa! Nossa! Boa, mano. Três idolinhas. Três idolinhas. Deu um Profit, só que eu não vou vender, porque a que eu ganhei primeiro lá com a Marine deu melhor, né? Achei que foi melhor. Vamos abrir agora a caixa de M4. Novamente, três caixas de M4. Esse site deveria colocar aquela opção de abrir três caixas de uma vez, velho. É bem melhor do que abrindo uma por uma, né? Vamos fazer. Nossa, Profit. Começamos bem. Profit, mais uma. O que que vem? O que que vem? É, daqui a pouco. Vamos abrir mais uma. A gente já conseguiu o Profit na primeira, mano. Esse site dá muito Profit. Pra ganhar Profit, esse site é muito, muito fácil. Olha, um conselho, galera. Se você quer depositar dinheiro em um site de abrir caixas, deposita nesse site. Vale a pena. Use o meu código promocional pra você ganhar desconto aí na hora de depositar. E ele é o site com maior facilidade de você ganhar um Profit, né? Ó, a pessoa vai depositar 35 dólares. Abre uma caixa dessa. Diferente da Valve, que você só vai ganhar bosta e com muita, muita cagada você vai ganhar uma faca, mas quase impossível. Aqui você só vai ganhar item bom, mano. Então vai aqui. Vamos lá, Paula. Eu falei que abriu uma caixa de Alph, né? Sim, sim. Mas não tem caixa de Alph. A de Alph tá lá pra cima. Lá pra cima, na Dragon. Cadê? Ah, aqui. É 5 dólares, mano. Vamos ver. Vai vir uma Phobos StartTrack de 50 dólares. Nossa! Quase! Nossa! Ah, não. Só foi a Redline. Deu Profit, mano. Você vê, mano. Você só tem Profit nesse site, galera. Só Profit, só Profit. Conversa aí com seu pai. Pede seu pai depositar um dinheirinho. O melhor do que você sabe. Uh! Quase, hein? Vamos abrir só mais uma, que eu falei que abriu três. E a gente vai começar com as caixas caras, beleza? Com as caixas caras. O que que vai vir? Mano. Ah, veio bosta. Deu Profit, mano. Deu Profit, mano. Deu Profit. Só que eu vou vender porque eu já tinha um outro top lá. Vamos fazer o seguinte, galera. Agora a gente resta aqui. 360 dólares. Eu vou vender aqui algumas skins da que eu tenho, né? Já que eu tenho essa K-47, eu vou vender essa. Vou vender tudo isso. Porque a única arma agora, até então, que realmente eu tô gostando foi essa K-47 Neon Revolution aqui, de 80 dólares. A gente tem 399 dólares. Vamos abrir só as caixinhas top de linha, cara. Paulo. Vou abrir uma de Knaid, mano. Você tá preparado? Vai ver essa Karambit que tá aí, certezinha. Mano, se vier essa Karambit que tá aqui, você é louco, mano. Sério, se vier essa Karambit que tá aqui, você é louco, mano. Nunca aqui que vai cair ela, nunca. Fecha essa mensagem aí do lado, ó. Vou vender. Como fecha aqui? Cancel aí. Boa. Aí, agora tá uma bonitinha. Mais uma vez, velho. Quero um Profit, mano. Vai cair uma Karambit. Oh! Nossa! Nossa, mano! Quase ferram a Karambit, mano! Vai se ferrar? Vou vender, vou abrir mais uma vez, cara. Deixa eu ver quanto a gente tem. 400 dólares. Dólares. Dólinhos, vai. Vamos. Por favor, mano. Mano, se caia aquela lá, velho. Que merda, velho! Ah, vai se lascar, na moral. Só merda, mano. Calma, calma. Tem mais caixa. Tem mais. Vamos ver essa aqui de Newk Knives, velho. Duvido. Vai cair coisa boa. Newk Knives. Newk Knives, velho. Ai, vai cair aquela verdinha. Oh! Boa! Não, não valeu a caixa. Valeu? Valeu. Ela vale... Ela vale... Ela vale 150, né? Então, foi 6 dólares. Valeu, mano. Calma, calma. Valeu, valeu, valeu. A gente tem 239. Não vou abrir a de luvas. Vou abrir a de luvas. Tô nem aí, queijo. Tô nem aí, queijo. Vai cair a verdinha. Vai cair aquela verdinha gostosa. Aí, Esmeralda. Aí, Esmeralda. Oh! Passou do lado. Caraca, bicho. Acho que deu profundo, hein? Não, não deu. Ela é 150. Não, ela é 100, mano. Deixa eu ver. É 150. Putz, não valeu, cara. Não valeu. Tá. Vamos fazer o seguinte. Abre essa Every 30 aí, ó. Essa daqui? 30? Ah, a Baioneta ali, ó. Every 30. Eu não sei o que vem nessa caixa. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Ou ela vem as facas ou ela só vem coisa bosta, mano. Tô nem aí, queijo. Bora. Bora. Tô cair faca, mano. Eu tenho certeza, velho. Putz. Vou abrir de novo. Mais uma. Mais uma. Vai. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu também confio. Oi. Meu Deus. Ai, tá a perda. Eu tô do ladinho de uma Butterfly, velho. Eu não vou abrir mais essa merda, não, mano. Eu tenho 70 dólares, cara. 70 dólares? Abre uma de faca. Ó. Não, eu abri tudo na Premium. Para a prof. Não. Não. Vou vender a minha luva. Vou vender essa merda aqui. Aí, deixa eu ver quanto me resta aqui. O resto é exatamente 200 dólares, cara. Com 200 dólares, eu vou abrir essa aqui, que custa 100. O que que vem nela? Meu Deus. Nossa, é melhor não, velho. Meu Deus. I am crazy, bitch. O cara é louco. I am crazy, bitch. I am crazy, galera. O cara é muito louco, mano. Meu Deus. Caraca. Galera, eu vou seguir aqui a dica do pódio, vou abrir essa caixa Premium, que foi a caixa que mais deu profit, mais deu item bom. A gente tem aqui 100 dólares, você já vai dar pra abrir cerca aí de duas caixas e meia dessa, nem isso, vai dar pra abrir duas delas. Mas vamos ver se a gente consegue um profitão aqui, né, galera. Lembrando que até então eu tô com uma AK Revolution, Start Track. E estou com uma Flip Lore, o que já é bom. Mas não tem problema. Vamos continuar aqui pra eu abrir essa caixinha bonita, essa caixinha legal. Opa! 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 Fala, galera! Fala, galera! Vamos lá, mano. Mais uma. Vamos ver. Oh! Caraca. Vem de e abre mais uma. Crass, hein, Crass, hein, Crass. Vamos abrir mais uma, mano. Dá pra abrir? Dá. Dá, vamos. Só vai, walk speed. Track Track! Oh my god! Fucking god, meu! Meu Deus do céu, galera, mano. Quatro dólares. Vamos escolher umas caixas aqui de quatro dólares urgentemente pra abrir. Vou abrir essa caixa aqui de urso. Vai, vamos abrir caixa de urso e caixa de bloco só pra ver o que a gente consegue direitinho. Vamos lá. Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tenho que cagar muito, mano. What the fuck, velho? Como? 1,50, mano. 1,50. Eu ganhei uma urso e o confirmate. Eu tô louco, velho. Galera, agora, você que tá vendo esse vídeo, vem aqui em balanço, clica nesse maisinho, coloca aí quanto você quer. Eu aconselho que você coloque 35 pra abrir aquela caixa premium ou coloque 2 pra abrir a caixa de urso. Por isso lá, escolhe uma caixa aí, coloca quanto você quer. Aqui você vai colocar o use promo code. Você vai colocar o meu promo code. Deixa eu ver qual é o meu promo code. Então, cara, eu não sabia o meu promo code. Onde é o tipo, o meu promo code? Então é o seguinte, galera, lembrando que você vai vir nesse maisinho, vai colocar use promo code, aqui ó, use promo code, e você vai usar o meu código promocional, que é o código Cachorro 1337. Você vai estar ganhando dinheiro aí pra abrir uma caixa, ou vai estar usando dinheiro pra usar desconto, alguma coisa assim. Ou é desconto, ou é abrir caixas. Só que usa o meu promo code, inclusive, se você usar o meu promo code, vai ser aí, é, como pode dizer, uma espécie de... É, mas você vai ganhar uns pontos pra estar participando do sorteio da Frontside Misty. Mas, velho, eu não tô acreditando, Paulo. Mano. Meu Deus, cara. Agora eu só volto a cair rebelde ou uma feita. Nossa, se cair uma rebelde, aí é muito, né, velho, é muito. Mas aqui é Star Trek, deu... Nossa, meu Deus do céu. Mano. Como assim, velho? Meu Deus do céu. É profite só esse... Mano, esse site brincadeira cai a minha cara, galera. Sério, esse site brincadeira cai a minha cara, mano. O cara que configurou esse site deu prejuízo, mano, na moral. Lembrando que eu tô fazendo o sorteio de uma Frontside Misty, então aí na descrição vai estar o link de tudo que você faz pra participar. É aquele sorteio de pontos, então segue no Twitter e ganha ponto. Usa meu código promocional aqui no site e ganha mais pontos, e assim vai. Então participe do sorteio, toda semana vai ter um sorteio, será o sorteio da semana, essa semana uma Frontside Misty. Na semana que vem, uma arma melhor do que a Frontside Misty, dependendo do resultado aí do sorteio, mas tiver muita gente participando. E é isso, galera. O site do Deathdorp vai estar na descrição, faz isso aqui. Também passe aqui no canal todos os dias, ao meio de meio, para não perder nenhum vídeo. E é isso, galera. Um abraço, que eu chego pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!